Meu irmão, é o seguinte, você tem que ter muita competência pra ter sorte, viu, véi? E o Abel tem. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Se você quiser, likezinho maroto, comentáriozinho mequetrefe, um compartilhamento, uma inscriçãozinha também, não pega nada. E aí, assim, a gente vai um dia chegar aos 400 mil inscritos, beleza? Falemos de Abel Ferreira e desse Palmeiras que parece invencível, que parece inquebrável, porque é impressionante, né? O Palmeiras teve uma vitória fora de casa contra o Independiente de Ovalha, assim, histórica e emblemática, e depois de ficar nas cordas no primeiro tempo, sofreu uma barbaridade, foi o jogo com menos posse de bola da era Abel Ferreira. O Abel ficou menos com a posse no primeiro tempo do que ficou contra o Chelsea, por exemplo. Se você quiser entender, o Palmeiras jogou melhor contra o Chelsea do que contra o Independiente de Ovalha no primeiro tempo, lá. Porque, cara, bizarro, a quantidade de finalização, de chance. Não é só, putz, eu vou marcar abaixo, o adversário vai ter 80% de posse de bola e eu não vou ver a cor da bola. Mas eu, em compensação, vou me fechar todo aqui, os caras não vão ter uma chance. Aí, beleza, não é o caso. O Palmeiras, ele não teve a bola, o Palmeiras não teve chance e o Palmeiras viu o Everton defender uma bola atrás da outra e tomar 2x0 assim, ó. Aí o Hendrick consegue o 2x1. E o semblante do Hendrick, quando ele vai buscar a bola lá dentro do gol, é de tipo assim, tá suave, a gente vai empatar. Você olhava para os jogadores do Palmeiras, eles tinham certeza de que iam empatar. E é aí onde eu quero chegar, porque é basicamente o mote todo desse vídeo aqui. Recentemente, a gente falou muito do Real Madrid, eu não estou comparando o Palmeiras com o Real Madrid, o Ancelotti com o Abel, estou falando de mentalidade esportiva. Aquele Real Madrid tem uma mentalidade de resiliência, de resistência, que contamina todo mundo dentro do vestiário. E os caras sabem, assim, a gente não vai e a gente não pode desistir. Dá para ganhar qualquer jogo. E os adversários sabem disso. Os caras sabem, o cara olha no semblante dos jogadores do Real, que os caras não vão arregar, eles não vão envergar. E eles vão competir até o fim. Então assim, se der brecha, eles vão empatar. Se der brecha, eles vão virar. E os Palmeiras fazem a mesma coisa. Eu pego um exemplo de um livro que eu já falei aqui várias vezes no canal, em mais de um vídeo. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler ou de comprar, senão faça, por gentileza. É um livro do Fernand Soriano, ex-dirigente do Barcelona, depois foi para o City e tal. A bola não entra por acaso. E um dos grandes trechos do livro é sobre a final da Champions, em 2008, que o Terry perde o pênalti. O pênalti que podia dar o título da Champions para o Chelsea. Ele escorrega, perde, aí depois o United empate, e acaba campeão. E aí você fala, pô, velho, que azar, né? Como é que pode o cara escorregar no pênalti do título? O Chelsea se preparou a vida inteira para aquele momento. Logo contra o United e tudo. Que azar. E aí ele defende a tese que fala, não é. Para você ter azar, ou para você ter a chance de ter azar, você tem que ter um processo de muita excelência e de muita competência para chegar naquele momento em que, por acaso, sorte e azar interferem ou podem interferir. Então, para você chegar num palco onde azar e sorte influem, você tem que ter toda uma cadeia de competência e de excelência para chegar lá. Então, assim, para o caso do Palmeiras ter a chance de virar um jogo daquele, ele precisa empatar o jogo, resistir para não ter tomado uma goleada, fazer o 2x1, fazer o 2x2, respirar até o último momento para fazer o 3x2, que foi o que aconteceu com o Luiz Guilherme. Primeiro gol dele como profissional, mas um talento absurdo da base do Palmeiras. Aí você fala, isso é sorte? O chute de longe é sorte? O Abel pedia para chutar. Não é sorte. É competência de quem conhece o seu elenco, sabe da capacidade técnica, tática e mental desses caras. E aí a parte mental faz com que esse Palmeiras seja muito compacto, obediente, resistente e entenda até onde pode ir. E esse até onde pode ir vai até o último minuto do último segundo do apito final do árbitro no segundo tempo. Se o jogo não tiver, mas muito resolvido, os caras vão competir até o fim. E isso não é azar e isso não é sorte. Isso é competência para te dar a chance de ter qualquer um desses elementos. E aí você fala, mas o Palmeiras tem tido muita sorte seguidamente. Aí você fala, bicho, pega essa equação aí porque não dá para achar que é acaso. Eles se botam nessa situação de poder virar ou empatar ou resistir diversas vezes. E isso é um mérito absurdo de um treinador absurdo, de um trabalho absurdo. E que resultou em muitos títulos um atrás do outro. Tanto que o Abel se tornou o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. Junto com o Oswaldo Brandão, com vários desses jogos que você fala, putz, não é possível. Os caras fizeram de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aí você pensa, por quê? Porque o trabalho dele de entendimento, de força mental é loucura. E aí quando você tem um grupo tão na mão mentalmente assim, fica muito mais fácil você aplicar qualquer coisa. Porque assim, os caras estão prontos para absorver, eles estão prontos para entender, e eles estão prontos para executar. E isso é ouro, cara, dentro de um jogo de futebol, e dentro de um time em que você tem 11 caras ali, mais os reservas, e que cada um tem uma tomada de decisão, que cada um tem, às vezes, incidência de fatores externos e tal, e você conseguir manter uma mesma pegada, uma mesma constância, é fantástico. É fantástico. E é por isso que esse Abel e esse Palmeiras são tão vencedores. Não é sorte. Definitivamente, não é sorte. Pode ser qualquer coisa. Menos sorte. Porque não é possível que uma equipe consiga tantas e tantas vezes, num curto espaço de tempo, desde que o Abel chegou, o mesmo perfil de vitórias ou de resultados. Não é possível. É você achar que existe um pacto do Palmeiras com alguém. Com quem? O Palmeiras tem pacto com a competência, com a excelência, com o bom trabalho, com o treinamento, com a disciplina. Esse é o pacto do Abel e esse é o pacto do Palmeiras. É simples assim. O que é o porto do Palmeiras?